Uma equipe de defesa civil do Paraná segue hoje para o litoral norte de São Paulo para auxiliar a população atingida pela forte chuva durante o Carnaval. A equipe vai fazer uma avaliação de danos, mapear as áreas afetadas e montar um relatório sobre o impacto social provocado pelos deslizamentos e alagamentos. A equipe é composta de especialistas, como o Major Daniel Lorenzetto, chefe do Centro de Estudos e Pesquisas sobre Desastres, e também o Capitão Anderson Gomes das Neves, que é o chefe do Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e Desastres. Os dois fazem parte do grupo de apoio a desastres da Defesa Civil Nacional e já auxiliaram em eventos como as inundações no sul da Bahia em 2021 e os deslizamentos de terra em Petrópolis, no Rio de Janeiro, no ano passado. De acordo com o Capitão Gomes, o trabalho que a equipe paranaense vai realizar pode permitir que recursos cheguem às pessoas atingidas. Dentro do trabalho da Defesa Civil existem algumas fases. Por exemplo, dentro da fase da resposta, a Defesa Civil dá o apoio necessário para que os órgãos que atuam na resposta, por exemplo, o Corpo de Bombeiros, façam lá a parte de salvatagem das pessoas, socorro, enfim, essas situações. Mas também existe um momento concomitante a esse, que é o município fazer toda a parte de declaração municipal da situação de anormalidade ou situação de emergência ou estado de calamidade pública e logo na sequência disso fazer as solicitações de recurso, recurso de assistência humanitária, cestas básicas, esse tipo de situações, bem como recurso para restabelecimento de vias, bueiros, essas outras questões. Para garantir esses recursos, você tem uma série de arcabouço documental que tem que ser feito por parte do município para que esse recurso, que é um recurso obrigatório, de transferência obrigatória, venha do governo federal e o município possa fazer essas outras ações, tanto ação de assistência quanto ação de restabelecimento e lá na frente, de repente, até uma ação de reconstrução. O Corpo de Bombeiros do Paraná também está de prontidão, caso seja solicitado pelo governo de São Paulo, a dar apoio nas buscas de desaparecidos. Uma equipe de 13 pessoas do Grupo de Operações de Socorro Tático, incluindo três bombeiros que atuam com cães para resgate, está preparada para ficar por pelo menos 15 dias no estado vizinho. É, cenas são lamentáveis, todo mundo está acompanhando, acho que mais de 50 mortos já foram encontrados lá sob os escombros. e é isso, a cada nova chuva a gente vê isso no Brasil. E eu sempre escuto a mesma desculpa, desde que eu sou criança, é porque choveu demais, todo ano chove demais. Um ano sim, um ano não, pelo menos nós temos essa calamidade em algum lugar do país, porque o problema não é resolvido nunca. As pessoas têm que ser retiradas dessas áreas de risco. E aí, muitas vezes, e eu gostei da fala do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, dizendo o seguinte, nós vamos orientar, nós vamos pedir, em último caso, nós vamos fazer a retirada compulsória. E muitas vezes, isso tem que ser feito. As pessoas têm um carinho, porque elas montaram a casa delas ali, elas têm uma história ali, mas se era de risco, o poder público, aí sim, tem que ter o poder de resolver a questão. Porque senão, a cada nova chuva, a gente vê cenas como essa. E todo ano choveu mais, é impressionante, porque a desculpa fácil dos políticos é que choveu demais. Sempre chove muito essa época do ano, sempre tem um desastre como esse. Tem que se resolver a situação de forma definitiva. E me chamou a atenção também a postura do Tarcísio de Freitas. Enquanto muitos políticos dão voltinhas de helicóptero para olhar de cima, depois vão embora e fazem um discurso, o Tarcísio está lá, com o pé no barro, coletinho, visitando as comunidades que precisam, indo nos hospitais, tentando resolver problemas. Me agradou muito a postura dele, dizendo, inclusive, nós vamos resolver em definitivo. Se não sair por bem, vai sair por mal. E nós vamos ter que dar assistência, obviamente, para que essa pessoa possa desenvolver ali no futuro. Então, acho que a gente começa a ver, Pedrus, a diferença que faz uma gestão técnica, sem politicagem, olhando o problema e querendo enfrentá-lo. E quando você tem o governador, tem muita gente que fala, ah, ele está querendo faturar politicamente. Isso é uma hipocrisia danada de quem fala isso. A presença física do governador nesse tipo de situação é importante, primeiro, porque ela garante que todo mundo, todo aquele time de assessores, todas as outras equipes técnicas, eles se mobilizam mais para trabalhar. A presença do governador garante que algumas decisões sejam tomadas de forma mais rápida, ou seja, você não tem toda aquela cadeia de comando, ele identifica um problema como esse que você salientou, que é um problema de urbanismo, questão de habitação, questão ambiental, você consegue ter ali uma coordenação entre políticas, porque a orientação, a diretriz, parte do governador. Agora, a gente tem discutido aqui, e a gente falou ontem com a Bia, o momento é de solidariedade, com toda certeza, mas tem que ser no mínimo de aprendizado. A gente está acompanhando essa tragédia agora em São Paulo, a gente já teve em outros momentos no Rio de Janeiro, e assim sucessivamente, a gente sempre acompanha vários problemas acontecendo, e pouca coisa diferente sendo feita. Então, os governantes, eles precisam aprender, ter um plano de contingência, e mais do que isso, Marcos, que chuva, até onde eu sei, já consegue ser previsível há muito tempo. Ou seja, essa aqui, a previsão de que você teria essa quantidade imensa de chuva, estava posta. Então, as autoridades, talvez, deveriam ter tido um tipo de orientação específica para os turistas que estavam descendo ali. Eu vi alertas ali do governo de São Paulo, falando em 290 milímetros de chuva, e as estradas cheias, ninguém recebendo esse tipo de orientação, partindo para lá, achando que seria simplesmente mais uma chuvinha. Então, precisa ter orientação sim, fiscalização sim, e resposta rápida, principalmente para resolver o problema ambiental e de habitação, mas também para conseguir coibir e orientar as pessoas que, às vezes, se deslocam para esses lugares que se tornaram área de risco, Marcos. E mais, só um último ponto. Me surpreende a quantidade tão pequena de recursos que, às vezes, o governo federal transfere para esse tipo de acidente. A gente precisa ter um plano de contingência mais eficiente para ter uma resposta conjunta, porque parece que, às vezes, o problema é só do Estado ou do município. Na verdade, os três entes federados ali precisam ajudar a resolver. Olha, e eu falo isso como alguém que já cobriu grandes desastres, em 2011, vocês lembram, aqui em Morretes, houve grandes deslizamentos de terra, a gente morreu também, e eu lembro de uma cobertura que eu fiz específica no Morro das Laranjeiras, fica em Morretes, que é a região serrana aqui do Paraná, para quem está de fora pela live. E as pessoas moravam em locais que eram de risco, muitas perderam a vida, infelizmente, casas destruídas, e você vai lá hoje, todo mundo voltou, todo mundo morre igualzinho. Se chover mais forte, vai ter queda de sedimentos e vai arrastar de novo muita gente. É isso que eu estou falando. A gente fica a todo momento repetindo os mesmos erros. Não tem como chegar a um resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa. Já dizia Einstein. Então vamos resolver definitivo. E aí precisa de coragem, Pedroso. Não é só dinheiro. Dinheiro resolve. O Brasil tem dinheiro. Dinheiro resolve. Tem que ter determinação e coragem. Eu vou resolver. Falta prefeitos, faltam governadores, falta ajuda do governo federal, como você bem colocou, para resolver a situação. Tem que ter a vontade de arregaçar as mangas e fazer. É isso que eu sinto falta na classe política em relação a essas questões. E sobre o deslizamento de São Paulo, a gente tem também os ouvintes aqui trazendo um ponto de vista bem interessante, que também repercutiu no noticiário nos últimos dias a contextualização desse fato. O Alexandre Honorato, ele disse aqui, ele está lembrando dessa notícia. Água vendida a R$ 93,00, o valor do litro d'água. Como reclamar de quem nos representa a corrupção e o tirar vantagem? Está no DNA do brasileiro Triste Verdade. Macarrão também, vendido a R$ 20,00 o pacote, ouvi a notícia. Isso é nojento, tá? Eu sou um cara que defende o mercado de forma veemente. Vocês sabem disso, foi ouvinte frequente, sabe disso. Mas isso é nojento. É gente querendo se aproveitar da desgraça dos outros. Não há motivos para vender um galão de água a casa a quase R$ 100,00. Não tem motivo, porque ele não comprou por esse valor na distribuidora. Já estava no estoque dele, ele comprou por menos. Então, claro que tem que ter uma equalização de preço, obviamente, mas não há motivos para se fazer isso. Isso é revoltante, isso é nojento. Isso é gente que não tem um pingo de respeito pelo próximo. E tem que ser punido, tá? Esse tipo de situação, quando a gente discuta aqui punição, liberdade, você tem que ter a separação. A liberdade é justamente a pessoa ter a sua atividade econômica. Agora, explorar a tragédia merece punição. Porque eu discordo, talvez, em parte do que o ouvinte está falando. Não acho que está no DNA de alguns brasileiros, eu acho que está no DNA de algumas pessoas e, infelizmente, elas acabam conseguindo ter um protagonismo. A gente tem que punir, acabar com a impunidade. Talvez, Marco, quando a gente discute a impunidade aqui, que lá de cima vai indo até embaixo, é isso. Ela se reflete no comportamento das pessoas. Percebe que você tem gente lá em cima fazendo o que bem quer, acha que pode reproduzir. Tem que punir, porque concordo com o Marco, é nojento, asqueroso tomar vantagem daquelas pessoas que mais precisam.